Há 40 anos o Grupo Roma está ao seu lado, te ajudando a transformar o seu sonho em realidade e te levando mais longe dentro de um zero quilômetro. O último ano foi um ano cheio de desafios e vencemos. E fruto disso é a inauguração do primeiro complexo Grupo Roma em Minas Gerais. Nesse espaço, unimos quatro marcas do nosso portfólio. A moderna e tradicional Fiat, que é movida pela paixão dos seus clientes, cheia de personalidade e com carros que marcam as gerações brasileiras há muitas décadas. A aventureira Jeep, com um DNA off-road e que encara todos os desafios de frente, com carros fortes e cheios de tecnologia e muito espaço na bagagem para criar histórias emocionantes. A sofisticada Citroën, que une o requinte francês com a personalidade e jovialidade brasileira, levando ainda mais elegância, design e potência às ruas do Brasil. A Peugeot, com seus leões, que revolucionaram o seu segmento com carros tecnológicos, elegantes e ousados. Linhas únicas que marcam por onde passam. A cidade escolhida para sediar esse empreendimento foi Contagem. Cidade que já tem longos anos de conquista junto ao grupo. As nossas novas concessionárias alinham modernidade, tecnologia e amplo espaço interno e externo. Além disso, a localização é bastante conhecida e muito emblemática para a população. Aqui, o nosso showroom é mais do que uma vitrine de carros. É um desfile de muita performance, potência e design. As nossas lojas e oficinas já estão prontas e de portas abertas para te receber. Venha tomar um cafezinho com a gente e conhecer o atendimento que só o Grupo Roma pode te oferecer. Aproveite e faça um test drive com a gente. GrupoRomaBrasil.com.br. Há 40 anos realizando sonhos. GrupoRomaBrasil.com.br